Um dos principais pontos turísticos de Pindamonhangaba, o Bosque da Princesa, está passando por uma manutenção geral, com poda de árvores, limpeza dos lagos e concertos na pista de caminhada, dentre outras melhorias, conforme explica Isael Domingues. Aqui está sendo feito desde a alteração com relação ao desnível do terreno, porque tinha muita gente que você pode ver que o passeio está muito danificado, anos que não se mexe nesse passeio, a questão da academia de melhor idade tinha um desnível importante, já tinha alguns relatos de torção, também a questão da segurança, com muitas espécies fechando e as árvores plantadas, as mais jovens, elas não cresciam, e também você tinha as árvores maiores, as mais velhas, que tinham risco de cair, algumas já caíram, felizmente não aconteceu nada. O lago também está sendo feito uma intervenção, porque ele estava desastoreado, além disso o coreto também vai ser mexido e vai aumentar também alguns equipamentos da melhor idade também que nós vamos colocar aqui. Localizado nas imediações da região central da cidade, o Bosque da Princesa, que é ponto de lazer, saúde e entretenimento para muitas pessoas, possui uma grande variedade de exemplares da fauna e flora brasileira, e quando passa por uma manutenção mais profunda, é necessário que se tenha cuidados especiais. A princípio a gente atuou em algumas frentes de trabalho, além da roçada, do mato normal, que a gente já faz isso em algumas praças, já faz alguns locais do município, nós optamos por fazer a limpeza dos lagos. Nós temos três lagos hoje no bosque, então foi retirado os peixes. Para retirar esses peixes tem que ter um cuidado e um manuseio. Por isso que a gente teve uma parceria com o pessoal da aquicultura, do polo da APTA, aqui de Pim, do setor de aquicultura, que é um setor que tem todo o conhecimento técnico e instrumentos para fazer a retirada segura desses peixes. Eles estão armazenados em um tanque no momento, até que seja feita essa limpeza. Feito a limpeza, os peixes voltam para o lago. Maria Eduarda San Martim também explica que a canalização usada para fazer o escoamento da água dos lagos para o Rio Paraíba do Sul precisou ser toda trocada. O lago teve essa saída para o Paraíba, quando você precisa tirar a água do lago, retirar, para fazer esse tipo de limpeza você tem que despejar a água no Paraíba. E isso estava entupido, essa canalização que foi feita há mais de 30 anos, ela estava entupida há um bom tempo e toda vez que era feito esse serviço de manutenção do lago era um transtorno muito grande porque a gente não conseguia escorrer com as águas, dava um problema muito grande e aí a prefeitura então entrou com a força total, foi quebrado lá o local, foi aberta a valeta para colocar tubos maiores, com diâmetro maior, fazer a desobstrução do tubo e agora sim a gente vai ter um sistema que com certeza vai poder ficar aí por mais uns 30 anos. Um outro ponto delicado da manutenção é a poda das árvores. Segundo a secretária de meio ambiente, foi realizado um estudo antes que a poda fosse iniciada. Então foi feita uma análise por uma engenheira florestal que tem uma responsabilidade técnica ela identificou os pontos que a gente está podendo mexer hoje e aí tem uma equipe especializada, com maquinário especializado e pessoas competentes para fazer essa poda. A poda, além de evitar riscos de quedas, deixa o meio ambiente mais aconchegante, iluminado e ainda permite que novas árvores possam fazer parte do ambiente. Maria Eduarda ainda destacou que novas mudas deverão ser plantadas em breve no Bosque da Princesa. A gente já tem algumas árvores plantadas aqui no bosque, mas a ideia é que a gente possa começar a plantar mais porque a gente tem que de alguma maneira substituir essas árvores antigas que podem em algum momento realmente terem que ser retiradas ou elas podem cair a gente não tem como controlar o tempo, os ventos e as chuvas de repente um bom temporal muito forte pode ter um risco. Então a gente optou por dar uma próxima etapa que não vai ser feita agora a gente vai fazer alguns plantios sim. A manutenção no local ainda inclui pintura e troca dos bancos de madeira do parque infantil. Em um segundo momento, no período da seca, os dois lagos maiores deverão voltar a receber manutenção dessa vez para melhoria no fundo com a colocação de um piso que evite desmoronamentos laterais e o acúmulo de lama, facilitando ainda a sua limpeza. O Bosque da Princesa deverá ser reaberto no dia 23 e a população poderá voltar a usufruir do espaço com mais tranquilidade e segurança. Um espaço muito melhorado e com mais segurança. As pessoas querem vir aqui para poder usufruir, para poder descansar, esparecer que isso também é investido em saúde e aí encontrar o bosque naquelas condições. Mas eu acho que com essa intervenção nós vamos segurar por mais um tempo até fazer uma nova intervenção e vamos colocar no calendário para fazer periodicamente os reparos que não eram feitos há muitos anos.